Hoje, mais do que antes, precisamos de informação credível e libera. Ninguém não finança, então nós podemos dizer o que queremos com a liberdade. O trabalho feito por voluntários garantia um jornal independente. Necessitamos de ajuda para difundir a cultura humanista, a paz, o desarmamento, os direitos humanos e a não violência. É importante criticar, mas, sobretudo, é necessário resvegliar a esperança. Mostrar todas as realidades que já trabalham hoje para um futuro digno de ser humano.